Falando de ovo, eu gosto é de cozido, ele é quem me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codó... Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade. Velho, tá muito calor! E aí, como vai, irmã? Suavidade total não proceder a situação? Então é nóis, cachorro! Um dia 10, você tava bem de boa por aí, e eu comecei a pensar como seria se o WhatsApp sumisse do nada. Você tá lá de boa e... Pronto, pronto, fudeu. A primeira merda que ia dar é que os moleques de hoje em dia não sabem pegar mulher, mano. Os moleques não sabem nem chegar na mina e largar uma cantada, tá ligado? E aí, novinha? Oi. Quantos anos você se chama, hein? Quê? Desculpa, eu tô nervoso. Vou tentar de novo. Vai, então fala de novo aí. A gente podia ir lá pra casa fazer um sexo gostoso e comer umas pizzas. Ei, vai tomar no cu, ô palhaço! É o quê? Você não gosta de pizza, não? Se fosse eu no meu tempo, ia chegar e ia me metendo a caceta na mesa já, botando a palma fora já. Fala aí, desgraça. Tu me respeita, fala direto comigo que eu não sou suas putas, não. E ela vai se fazer de dificilzinha agora, hein? Ah, vai tomar no seu cun. Mano, o que eu fico puto é que hoje em dia os moleques pegam o número dos outros muito fácil, velho. É só você chegar na mina e falar. Ei, você aí, ô, ô, Greti. Ô, Greti do caralho, feia pra caralho. Dá seu WhatsApp aí. Nossa, velho, é muito simples isso, é muito... Não tem uma coisa, aquela coisa assim de conversar na mina pra falar, pra pegar o número. Não, velho, não, não dá. Velho, se eu fosse uma mina, eu ia ficar muito puto quando o cara me pedisse meu WhatsApp. E, velho, pra começar, no WhatsApp é muito fácil, velho. Você pode ser quem você quiser, você tem tempo pra pensar nessa resposta, tá ligado? Caralho, cuzão, ela tá perguntando minha idade, o que é que eu falo? Ah, sei lá, diz que você não sabe. Você é idiota, é? Eu vou falar que minha mãe nunca me disse. E o que eu fico bolado é que tem aqueles negros que pagam de transador das galáxias. Ah, ontem eu peguei 50 site nudes. Vai tomar de teu rabo que ninguém te perguntou, filho da matuta. Mas na vida real os malucos não dão nem oi pra tirar da cantina porque tem vergonha, tá ligado? Eu fico imaginando esses moleques como seria se não existisse o WhatsApp. Vai, mostra as tetas aí, vai. Vai te fuder, ô satanás. Vai, filho, só um pouquinho, não espalhe pra ninguém, não. Sai, filho de queiga com o baleiro do satã. Eu mostro o meu também. Não é nem São João pra você querer me mostrar a mim do imuxo? Mano, tá aí, velho. Nudes, nudes é uma parada massa, né? Porra, nudes, nudes é... E, velho, uma coisa que é foda é que quando uma mina vai mandar nudes, ela não tem dificuldade no bagulho, tá ligado? Ela simplesmente pega a porra de uma câmera, bota na frente dela, baixa a blusa e pronto. Fudeu, nudes, perfeito, genial, sensacional, maluco. Homem não, velho. Homem não é aquela parada, tem que tá duro o bagulho, porque não vai mandar nudes com um negócio mole, né? Filho de uma pu... Pelo fato do cara ter que dar aquele tapa no bagulho antes de mandar o nudes, eu fico pensando que é muito mais fácil a mãe pegar um cara mandando nudes do que pegar uma mina mandando nudes. E eu fico pensando, caralho, qual seria a reação de uma mãe pegando uma filha mandando nudes, velho? Olha, menina, o que você tá fazendo aí? Não sabe bater na porta não, caralho. Oxe, tá achando que eu sou suas nega aí, desgraça. É o que, tá vacilando, é? Tá fazendo o que aí, caralho? Ah, eu tô mandando uns nudes aqui. Oxe, por que não me chamou? Eu não agradeço, mas eu tô louco, mas caralho. Fala direito, desgraça? Primeiro falando em nudes, dia desses eu tava aqui de boa, mó suavão, mó avontes, dormindo, tá ligado? Daí eu acordo com o meu celular vibrando, marca a porra de um vibrador com fogo no cu. Eu já pensei, eita porra! Quando eu pego, me botaram num grupo de putaria, mano. Putaria suruba gostosa mil grau com as novinha. Eu vou bater uma punheta. Porra nenhuma. Mano, eu já tava felizão já, fi, preparando o bichão que eu tava desse tamanho estralando. Quando eu fui abrir a porra do grupo do Ates, só tinha moleque de 11 anos na porra do negócio. Ai, vai tomar no seu cu, velho, não me ilude não, mano. Os caras vêm do inferno pra estragar a sua alegria já, já, já fudeu o meu dia já. Mas grupo é um bagulho que é muito interessante, tá ligado? Por exemplo, comigo acontecem umas paradas que eu fico muito puto. Porque quando eu tô no grupo, parece que só tem eu naquela porra. Mando 720 mensagens e ninguém liga. Ninguém se importa, a galera tá pouco se fudendo. Ah, vai, fala sozinho aí, seu filho da puta. Mas quando eu saio, caralho, parece que até o Top aparece pra fazer um baile de favela lá no meio. Uma coisa que eu fico mais puto ainda, é quando eu tô mandando áudio e acontece isso. Eu quero que você vá tomar no seu cu, seu filho de uma puta, eu te odeio. Você é um lixo, você e sua família são uns bosta. Vai todo mundo pro caralho, entendeu? Vai se fuder. Quê? Cancelou? Ah, vai se fuder. Caralho. Que... Nossa, fi, dá vontade de pegar o celular e enfiar dentro do meu cu. Nossa, pior que você tem que enviar o áudio depois, aí você envia o áudio tipo... Ah, vai tomar no seu cu. É, filho da puta. Mais raiva que isso é quando você tá mandando áudio e um filho da puta desbuçada de mandar mensagem pra você. Nossa, fi, a porra do celular fica vibrando enquanto você fala, ficou uma bosta o áudio. Ah, então eu quero que... Mano, acho que se algum dia a minha mãe pegar o meu celular, eu tô muito fodido. Porque, velho, hoje eu acordei e o nome do grupo que eu tava era Nazismo BR. Mas Nazismo BR, você tá... Quer me matar, né, ô caralho? Por isso que eu tô andando na rua e um policial me para. Policial chave. Ei, você para, 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 você para aí, para aí, abaixa agora, abaixa, abaixa, abaixa. Não, senhor, não fiz nada, não, senhor. Não fiz nada, não. Bora, me desce o celular aí, vai, 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 vai. Bonito isso, né? Nazismo BR. Ah, então quer dizer que o senhor é nazista? Eu não sou nazista não, senhor. Por favor, senhor, ô senhor. Ah, então você não é, né? Eu vou enfiar a minha arma tão fundo dentro do seu cu. Quem tirar de lá vai ser o novo rei Arthur, seu nazista de merda. Então vamos bater aí 25 mil likes nessa porra. Se você curtiu esse vídeo aqui, eu quero pedir para vocês assistirem o meu vídeo anterior também, que ficou muito foda. Você pode clicar aqui na minha mão, que ele tá aparecendo aqui, a anotação. Link também vai estar na descrição. Foi o vídeo lá sobre a música da metralhadora e pá. Ficou supimpa, moleque, supimpa. E agora eu quero indicar o canal do meu amigo Gabriel Gomes, aquele moleque do orelhão, tá ligado? Aquele moleque que tem o orelhão do caralho, parece que vai voar, o moleque parece que tem duas asas na porra da cabeça. Então, esse moleque aqui que tá aparecendo na tela, ó, feio pra caralho, ó, parece o demônio. Eu quero pedir para vocês clicarem aqui na cara dele, irem lá no canal dele e comentarem hashtag Gabriel, orelha de asa do caralho, filho da puta. Então, caralho, cansei. O vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço do Manufeto. Até terça. Pau no seu cu e fui. Vai, violino.